O Pato Futsal saiu na frente nesta jogada de Dudu Pereira e um chute preciso na gaveta do goleiro João Paulo. 1 a 0 o Pato. O Atlântico pressionou a marcação e na roubada de bola de Neguinho, rolada para William também mandar no ângulo. 1 a 1. O grande jogo da 14ª rodada da Liga Nacional. Agora toque de G para Sinuê. Ele levou para o fundo, escapou de 2 e quando todos esperavam o toque, ele rolou para o lado e mandou para o gol. Calculista Sinuê. 2 a 1 Pato. Explosão de alegria no Dolivar Lavarda. No segundo tempo, quando Sinuê foi expulso, o Atlântico atacou e a bola cruzada encontrou Chape para empatar. 2 a 2. O Pato seguiu marcando e quando Dudu Pereira foi mais esperto que PL, Gedi chegou mandando um fuzila. Certeiro! Sem chances para João Paulo. Lei do ex com Gedi. Final de jogo, o Pato Futsal 3, Atlântico 2. O Atlântico segue em terceiro na tabela e o Pato sobe para 11º.